Ele percebeu que foi falar coisas estranhas em diferentes assuntos e que isso fragilizou a sua campanha junto a públicos importantes que ele vinha tentando conquistar, junto aos evangélicos, por exemplo, que são um público em disputa, um eleitorado em disputa entre ele e o Jair Bolsonaro, que as últimas pesquisas mostram que começa a migrar de volta, a voltar para o Bolsonaro. Então, o Lula achou por bem fazer um freio de arrumação. Numa nova entrevista, ele recolocou algumas das declarações mais esquisitas que ele vinha dando nos últimos dias. Em relação ao aborto, que é a que mais pega para esse público evangélico, ele disse que ele pessoalmente é contra o aborto, que ele tem filhos, que ele tem netos e que o que ele disse era uma questão de saúde pública. Tem maneiras de o executivo fazer uma política de atendimento em saúde pública para quem sofreu aborto e sofreu as consequências disso e que seja realmente de atendimento, de acolhimento, etc., sem precisar trazer esse tema à baila. Porque quando se fala em aborto da maneira como ele falou, o que parece que você está querendo fazer uma legislação para ampliar os casos. E isso, de fato, é algo que o executivo não precisa e não deve entrar. É um tema do legislativo, um tema do Congresso. Então, essa é a maneira, por exemplo, como a Dilma tratou em 2010, para evitar o assunto que é, como eu disse aqui, um assunto muito tabu em eleições. O Lula, mesmo na correção, ele saiu do jeito estranho, né? Esse negócio de você falar, eu tenho filhos, eu tenho netos e eu sou pessoalmente contra o aborto. Ninguém é pessoalmente a favor de aborto, né? As pessoas são contra ou a favor de uma política de aborto que seja mais ou menos flexível. E isso ainda é um tema muito sensível no Brasil. Então, ele resolveu recolocar o que ele havia dito. E também a frase dele sobre as pessoas irem às casas dos parlamentares, ele disse que não era bem assim. Que sugeriu que, olha, é muito difícil pagar, é muito caro para ir à Brasília. Então, se você quer reivindicar, talvez seja mais fácil você ir perto do parlamentar ali na sua cidade. Mas vai de uma maneira civilizada, ter uma conversa. Enfim, ficou uma coisa estranha também. Quando você tenta explicar uma coisa sem sentido, a coisa continua sem sentido, geralmente. O parlamentar da sua cidade vai lá tomar um café na casa dele, não tem sentido nenhum. Então, o que se está discutindo aí no PT agora é isso. Diante da constatação de que o Lula cada vez mais vai participar de entrevistas, vai participar de sabatinas, de debates, é necessário profissionalizar mais o entorno da campanha.